Carlo Acutis foi um jovem católico italiano que faleceu em 2006, aos 15 anos, em decorrência de uma leucemia. Ele foi declarado venerável pela Igreja Católica em 2018 e é considerado um exemplo de vida cristã para os jovens. Carlo tinha uma grande devoção pela Virgem Maria e pela mensagem de Fátima, que é uma aparição da Virgem Maria que ocorreu em 1917 em Fátima, Portugal. Segundo a tradição católica, a Virgem Maria teria aparecido a três crianças e transmitido mensagens importantes para a humanidade. Carlo acreditava que a mensagem de Fátima era relevante e urgente para os dias atuais, especialmente no que se refere à importância da oração e do sacrifício em favor da paz no mundo e da salvação das almas. Ele criou um site chamado Eucaristia, para divulgar a devoção à Eucaristia e à Virgem Maria, e escreveu que a mensagem de Fátima é um grito de amor, de Deus para a humanidade. A vida de Carlo Acutis é um exemplo de como a mensagem de Fátima pode ser vivenciada e transmitida pelos jovens de hoje, que são chamados a serem testemunhas do amor e da paz de Cristo no mundo. Carlo Acutis também foi um grande defensor da Eucaristia, acreditando que ela era o caminho para a união com Deus e a fonte de nossa força espiritual. Ele frequentava diariamente a missa e incentivava outros jovens a fazer o mesmo. O exemplo de Carlo Acutis continua a inspirar muitos jovens em todo o mundo a seguir a Jesus Cristo e a se tornarem discípulos fiéis dele. Sua mensagem de amor e esperança continua a ecoar através de seu testemunho de vida e devoção à Virgem Maria e à Eucaristia. Em suma, Carlo Acutis é um exemplo de como a mensagem de Fátima pode ser vivenciada e transmitida pelos jovens de hoje. Ele nos lembra da importância da oração, da devoção à Virgem Maria e da Eucaristia em nossas vidas, bem como da necessidade de trabalharmos pela paz e salvação das almas. Que o seu testemunho nos inspire a seguir o caminho de Jesus Cristo e a viver de acordo com a mensagem de amor e esperança que ele nos trouxe. Para se inscrever no canal, basta clicar no botão inscrever-se localizado abaixo do vídeo. Se você ainda não estiver conectado à sua conta do YouTube, será solicitado que você faça login ou crie uma nova conta. Depois de estar logado, basta clicar novamente no botão inscrever-se e você estará inscrito no canal. Assim, você receberá notificações sempre que um novo vídeo for publicado no canal.